É com grande satisfação e interesse que o Município do Porto se associa às celebrações oficiais do Bicentenário da Independência do Brasil. O protocolo que hoje aqui assinamos traduz o compromisso do Município do Porto com as comemorações de um acontecimento que implica, em boa medida, com a história da nossa cidade e com a formação da nossa identidade. É sobejamente conhecido o papel de D. Pedro na história de Portugal e na história do Brasil. Mas talvez o povo brasileiro não esteja tão familiarizado com a profunda relação de D. Pedro com o Porto, cidade que, com muito orgulho e reconhecimento, tem à sua guarda o coração do monarca. O heróico apoio dos portuenses ao Exército Liberal comandado por D. Pedro, durante a Guerra Civil de 1832-1834, fez emergir uma estreitíssima cumplicidade entre a cidade do Porto e aquela que chamou o Rei Soldado. Uma cumplicidade que perdura até hoje e tem no coração depositado na Igreja da Lapa o seu maior e mais importante símbolo. D. Pedro IV é, de facto, uma figura emblemática da cidade do Porto e personifica muitos dos seus valores identitários, honra, lealdade, convicção e liberdade. Neste contexto, consideramos que a transladação do coração de D. Pedro é uma oportunidade de valorizar o papel do Porto na relação entre Portugal e o Brasil. Ao ceder temporariamente este bem cultural que é o coração de D. Pedro, o município do Porto está não apenas a homenagear o Brasil, pátria irmã, mas também a promover o aprofundamento e a dinamização da cooperação entre estes dois países irmãos. Desde a primeira hora, que não nos pareceu correto negar ao Brasil a possibilidade de comemorar a sua independência com a relíquia que, porventura, melhor representa a bravura, a paixão e a força do seu primeiro imperador. O Porto é uma cidade de pertenças e de afetos, por conseguinte, compreende bem o valor sentimental que o coração de D. Pedro tem para o povo brasileiro. Acedemos, por isso, ao pedido das autoridades brasileiras para transladar o coração de D. Pedro, certos de que a presença de tão simbólica relíquia irá dignificar as celebrações dos 200 anos da independência do Brasil. Quero, aliás, agradecer à diplomacia brasileira, na pessoa do Sr. Embaixador Raimundo Carreiro Silva, a oportunidade que dá ao município do Porto de participar nas comemorações oficiais da independência do Brasil. Trata-se de celebrar um acontecimento histórico que transformou profundamente dois países, portugueses, Portugal e Brasil, e moldou a identidade de dois povos. A independência do Brasil é, também, assunto nosso. Algo que nos diz respeito e nos é caro, quer como portugueses, quer como portuenses. De resto, o empréstimo do coração que hoje aqui protocolamos é apenas uma das muitas iniciativas com as quais o município do Porto vai assinalar os 200 anos da independência do Brasil. Ainda antes de seguir para o Palácio Itamaraty, em Brasília, o coração de D. Pedro esteve, até hoje, e pela primeira vez exposto ao público aqui na Igreja da Lapa. E, logo após o seu regresso do Brasil, a relíquia volta a estar exposto neste mesmo local nos dias 11 e 12 de setembro. Nessa altura, a exposição pública do coração será complementada com uma pequena e explicativa mostra expositiva organizada pela Irmandade da Lapa. Com a curadoria do historiador e mesário da Irmandade, o Sr. Professor Francisco Ribeiro da Silva, recentemente galardoado pela Câmara Municipal do Porto com a sua medalha de ouro, a mesma expositiva intitulada D. Pedro IV, um coração, uma vontade, faz a devida contextualização histórica do legado daquele que foi o 28º Rei de Portugal e primeiro Imperador do Brasil. Aproveito para enaltecer, mais uma vez, o importante apoio da Irmandade da Lapa, quer no processo de transladação temporária do coração, quer na exposição pública da relíquia, a pretexto do Bocentenário da Independência do Brasil. A Irmandade da Lapa tem sido inexcedível na conservação e proteção do coração de D. Pedro ao longo de quase dois séculos. A indelével marca que D. Pedro deixou na cidade vai ser ainda objeto de uma outra exposição, desta feita no Museu da Misericórdia do Porto. Trata-se da exposição Pedro, a Independência do Brasil e o Porto, que será comissariada pelas historiadoras Doutora Amélia Polónia e Conceição Meireles Pereira, a meu convite pessoal. Também para setembro está previsto um concerto no renovado órgão desta Igreja da Lapa, aqui ao nosso lado, alusivo à figura de D. Pedro. D. Pedro, para quem não sabe, compôs partituras exatamente para o órgão. E a somar a tudo isto vão ser lançadas publicações e realizadas conferências e visitas, tendo como tema transversal D. Pedro, o Porto e o Brasil. Termino desejando as maiores felicidades ao Brasil, votos de sucesso para as celebrações do vosso Bicentenário, da vossa Independência. Muito obrigado a todas e a todos. E agora convidar-vos-ei para visitarmos o coração de D. Pedro, que está aqui ao lado. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos